O que é que você quer fazer? Aí, o que é que você quer fazer? É... É... Ele está acostumado. É... É aqui... É aqui... É aqui... É aqui... É aqui... É aqui... Vai, Valer, vai. Deixa ele... Deixa ele... Deixa ele dar vontade em cima do pau. Não pula não, fica aí, ó. Não pula não, doido. É... Nada, amor. Nada, amor.